E ligou, pediu, tocou. Programa Wellington de Andrade. Temos ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Wellington. Quem está falando? É a Vânia Carmiato. Vânia Carmiato? Isso. Ah, que maravilha. Tudo bem, Wellington? Muito bom, viu? Muito frio por aí? Você conseguiu falar comigo ao vivo. Você viu? Consegui. Ah, que bom. Fiquei feliz, viu? A gente nunca pode desistir, né? A gente vai tentando na radial até que consegue. Até que consegue, porque tem que conseguir, né? Verdade. E você está bem nessa tarde maravilhosa? Está, tudo bem. Você deu esse friozinho, mas já está bom. Você postou no Facebook, eu estava lendo, você falou que amanheceu pensativa. É, eu estou bem para baixo, mas isso é normal. Não, mas Deus, Jesus te ama e te motiva. É saudade de uma pessoa que eu não posso ver mais, entendeu? Então a gente fica com o coração um pouquinho apertado, né? Ah, com certeza. A saudade dói. A saudade dói muito. E machuca. Machuca. Só que Jesus nos...